Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora ver como ficou o ateliê, gente. Já vai deixando seu like, se inscrevendo. Essas marcas aí de tinta não foi de ontem não, que a gente pintou aqui o ateliê ontem, já estava. Eu limpei aqui a porta, saiu só o que a gente pintou. E essa aí é uma tinta antiga, é mais segura, não saiu. Porque a porta aqui é um pouco amassada, né? Porque é uma dispensa aqui da casa. Já fica aqui fora de casa, na área. Então, minhas coisas, meus materiais não fica tão seguro, porque fica aqui fora da casa. Mas, pra frente, Deus abençoará, né? A gente tem que cuidar, mesmo sem ser da gente, né? A gente tem que cuidar, porque o ateliê estava detonado, gente. Vocês viram aí, né? Nas lives, as paredes, tem que colocar uma cortina. Então, graças a Deus, meu marido teve essa ideia de a gente passar pelo menos um caos. E só o caos já fez uma diferença enorme, gente. Vocês não sabem como tá o ateliê. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Se você não é inscrito, se inscreva e vá deixando seu like. Ignore aí o barulho da porta, que ela vai fazer uma zoadinha mesmo, hein? Olha o ateliê, gente. Como está clarinho. Olha. Ali tem uma janela. Aí ajuda mais ainda a claridade. As paredes, como está. Ontem eu tava muito cansada. Então, ainda não enfreguei aqui o chão bem enfregado. Lavei, mas não saiu tudo. O caos é bem seguro. Depois eu vou lavar de novo. Aí, o que é que eu fiz, ó? Organizei todos os barbantes. Até aqui as tábuas, ó. Uns pau segurando as tábuas. Meu marido pintou de caos, porque era preto, era feio. Aí nós pintou também. Aqui tá uma baguncinha já, gente, porque ontem eu não resisti e continuei crochetando. Aqui tá o meu suporte. Nessa parede aqui é onde eu vou estar fazendo as lives. Aquela parede que eu pintei na live, olha. Meu marido terminou ela lá em cima. Fez a... Puxou aqui uma gambiarra pra colocar aqui a lâmpada. Que a lâmpada ficava pendurada ali atrás da porta. Não sei se vocês viram ontem eu pintando. E a lâmpada aqui pendurada nessa extensão. Depois eu vou até organizar aqui essa extensão. Pra ela não ficar assim tão pendurada, esse monte de fio. Porque mais pra frente eu quero tá comprando umas plaquinhas, ó. Porque aqui tem muito buraco na parede. Aí eu quero tá comprando umas plaquinhas pra tá pendurando aí, ó. Onde já tem esses buraquinhos, né? Coloca as plaquinhas. Aqui é a cadeirona que eu faço aqui as lives. E por aqui tá assim, ó. Vou explicar pra vocês essa bagunça. Já arrumei o ateliê ontem, já tá essa bagunça hoje. Que tá assim, gente, ó. Eu coloquei todas as linhas abertas que eu tô fazendo os panos de prato. Tem uns barroquitos fechados também, né? Aqui tá o meu suporte, como eu já falei. É uma gambiarra que o meu marido fez. Aqui nesse copinho eu coloco minhas agulhas, caneta, tesoura. Até chave já tem aqui dentro. Eu nem coloco chave, só coloco as canetas. As canetas não, na verdade eu só coloco aqui as agulhas e a tesoura. As canetas eu já coloco nesse, junto com as colas. Cola, vela, tudo aqui. Pérola, etiqueta, durex. Aí aqui eu coloquei as linhas que eu vou estar usando aí esses dias pra fazer uns panos de prato, ó. E esse fio Encanto, gente, eu comprei ele. Olha só a detonação. Nunca usei esse fio Encanto, gente. Tá novinho. Eu só abri ele pra tentar fazer uma capa para a bíblia. Aí eu peguei bem pouquinho dele, só pra fazer um detalhe assim, no dourado, rodeando a capa. E a capa não deu certo, eu desmanchei. E o fio Encanto ficou aí aberto, olha só. Aí eu arrumando ontem, eu achei ele. Aqui querendo cair as bonitonas. Mas aqui eu tô usando todas, aqui nos barradinhos, nos panos de prato. Por isso que eu deixei aqui. Porque fica mais fácil, né? Eu tá achando. Os fios de polipropileno ali. Só tenho esses agora. Já utilizei bastante colando. E também fazendo os barradinhos. Aí o que é que eu tive a ideia? Eu fujo do assunto, hein? Pra vocês me entenderem, é difícil. Comecei, peguei aqui outro vermelho, que eu já tenho aqui aberto. Esse aqui é o da encomenda, olha só a diferença. Bem pouca, né? Vermelhinho, né? Esse aqui é a polo. Aí tá aqui aberto, pegando poeira. Aí eu vou fazer suplá. Como já tá perto do Natal, né? Hoje é 15. Vou ver se ainda dá tempo de eu fazer esse suplá. E colocar o dourado no vermelho. Porque esse ano eu não fiz nenhum suplá ainda. Vou deixar aqui na pronta entrega. Vai que chega algum cliente procurando, já vai tá pronta. Por isso que já tá aqui essa baguncinha. Esse barbando aqui pendurado. Aí aqui tem esse cheirinho, né? Que não pode faltar aqui no ateliê. Quando eu abrir a porta chega e sensou o cheiro. Aqui mais um copinho que eu utilizo. Tá cheio de argola, minha fita e o canetão. Que eu uso aqui pra botar o nome nas sacolas. O nome das clientes. E aqui é os fiapinhos das sobrinhas que eu vou colocando aqui. Eu não jogo fora. Dá enchimento já de chaveirinho. Aqui minha balancinha. Coloquei aqui a caixinha das sobrinhas. As sobras das sobras. Aqui tá um pouco bagunçado. Mas eu vou arrumar. Gente, ontem eu tô... Hoje eu tô morta de cansada. Ontem a trabalhada foi grande. E ainda não deu tempo de arrumar tudo. Acredita? Aí, ó. Aqui tem muito barbante aberto. Aqui é meu suporte, né? Onde eu coloco o celular pra gravar lives. Coloco aqui dentro. Que se eu quiser que fique um pouco mais alto. Só ia colocar lá dentro algum... Alguma coisinha, né? Aí eu peguei esse saquinho aqui do mercado mesmo. E fico colocando aqui nos barbantes que já estão abertos. Por quê? É... Teve barbante que eu abri pra tirar bem pouquinho. Esse daqui mesmo, ó. Os dois quilos tá quase todo do cinza. Só foi um encomenda, um detalhe. Que tinha... No rosê e no cinza. E... Abri os dois quilos só pra fazer esse detalhe. Aqui esse azul bebê do mesmo jeito. É um big cone. Aqui também um azul marinho. Aí, pra não ficar pegando poeira... Eu preferi tá colocando saquinha em todos. Passei o pano molhado em todos os barbantes. Que só tinha poeira, gente. Separei ali as sobrinhas que já estão, ó. Aberta. Tem até ali um... Um barroco zebra. Que nem é sobrinha. Aqui eu coloquei os cadernos. Aqui eu coloquei as embalagens. Essa tábua de cima é mais pra isso. Mas vai chegar os barbantes que eu comprei. E o espaço aqui tá pouco. Eu vou ter que tirar essas coisas daí de novo. E colocar os barbantes que vai chegar. Vou ver aqui o que é que eu faço. Ou eu tiro aquelas coisas dali e completar a tábua. Dos barbantes que vai chegar. Mas ainda não vai dar. Porque é 15 quilos. Então, aqui, olha. Tudo barbante aberto. Quase tudo, né? Tudo não. Porque tem esses apolos aqui pequenos, né? Que estão fechados. Então, tem um, dois, três apolos. É, três apolos. O resto aqui é tudo aberto. Fio de malha preto. Fazendo aqui aniversário. Tem esse verde abacate ali da... Crochete. Porque eu tô ansiosa pra usar ele. Fazer aí um jogo de cozinha. Melancia. Eu até tenho aqui o barbante melancia. Não sei por onde ele está aqui. Mas tem aqui. Esse Havana, como é lindo, gente. Tô meio agripada já. Acho que foi do cal ontem. O pozinho do cal que subiu. Aqui, olha. É paredão só de dois quilos. Eu separei. Separedão só de dois quilos. Quem já viu aí a minha compra, né? Desse barbante aqui artesanal. Comprei aqui. Recomprei de uma... Amiga, né? E depois nós se juntamos e fizemos uma compra. Em um cheque só. Aí a primeira compra foi oito desse. Que eu comprei a ela. Oito cones desse. Ou foi oito quilos. Foi oito. Aí depois eu comprei trinta quilos. Por isso que tá esse paredão aí bonito. De dois quilos. Esse aqui é o bordô. Eu abri também só pra fazer. Tá dando um reflexo aqui. Uma claridade. Que não é essa daqui, ó. Um pouco mais escuro. É pra fazer só uma produção aqui. Uma encomenda. E tá ali. Fechado também, né? Então é isso. Aqui tá a encomenda da cliente. Olha como deu um destaque agora na parede que eu vou estar gravando, gente. Essa parede aqui era terrível. Olha como ela tá linda agora, né? A tábua que ficou com mais espaço. A tábua que eu gravava. Aqui embaixo eu coloquei as minhas caixas organizadoras, né? Uma caixa organizadora. E uma caixa de papelão cheia de embalagem. Essas coisas assim, gente. De ateliê. Vocês sabem, né? Essas baguncinhas. Tá tudo ali na caixa. Tudo organizado. E o espaço agora ficou bem maior aqui. Porque aqui tem um sofá bem velho. Eu joguei fora. Ele não tava prestando mais. E aqui eu tô pensando em fazer um tapete. E colocar um tapete aqui. O que vocês acham? Acho que vai ficar show de bola, hein? Então eu vou voltar aqui pra minha encomenda, olha. Já tá desse tamanho a passadeira. Ontem ainda fiz umas carreirinhas depois da... Da minha live. Enquanto eu tava na live da Luzago. Aí eu fiz ainda umas carreirinhas. Ainda nem terminei ali, ó. Tava tão cansada que eu nunca deixo assim uma carreira, ó. Começada e não terminada. E ontem eu deixei, gente. Me deitei 8 horas da noite. Já tava deitada. E apaguei. Vim acordar já agora 8 horas da manhã. Então dormi bastante. Agora eu vou pegar aqui no trabalho, né? Começar a fazer aqui uns panos de prato. Ver o que é que vai render hoje aqui no meu serviço, né? E o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado, né? Ali em cima ainda tem outra caixa ali com baguncinha. Mais caderno. O que não falta no ateliê é caderno. Nunca vi. A imagem que eu vou deixar pra vocês é essa. Olha que lindo como ficou o meu ateliê. Espero que vocês tenham gostado. É simples. Mas agora está limpo e organizado. Olha que lindo. Já vai deixando o like quem não deixou. Se inscreve no canal quem não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau!